E estamos ao vivo! Muito obrigado, seu fofo. Tô com a minha coxa assim de um jeito. Carinhoso, pô, carinhoso. Entendi. Vamos lá? Podemos, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E é isso. Sejam bem-vindos ao... Episódio oito. Oito, oito. O nosso oitavo episódio do canal. Episódio oito podcast. Eu me chamo Léo Bernardo. Eu sou o Santana. E na produção está Pedro Ife. E antes da gente começar o papo de vez, a gente queria agradecer ao Seubi por ajudar nesse projeto. Agradecer ao Eziel, que também está por trás da produção junto com o Davi. E é isso. Nossa convidada, nossa queridíssima. Pode se apresentar aí. Se apresenta aí para o povo. Fala quem você é. Oi, galera. Prazer. Meu nome é Duda Crisóstomo. Eu sou a diretoria do Estudiozinho Espaço Criativo. Que é ateliê em Brasília. Espaço de evento, workshops, co-working e tatuagem. Uh! Tudo de bom. Espaço criativo, tudo junto misturado. Assim que é bom. Sim. E quer começar falando, como que teve a ideia do Estudiozinho? Então, é uma história meio negativa. Sério? Eu sofria muito no colégio. Eu acho que eu não sentia uma conexão artística e tal. Eu sempre estudei em colégio muito convencional, né? E eu me sentia muito sozinha. E eu não sou fã de Brasília, admito. Acho extremamente reto, branco e sem graça, sabe? Você é daqui? Sou daqui, nascida e criada aqui. Mas eu achava extremamente reto e sem graça. E aí, a primeira sala do estúdio, ela era depósito do escritório do meu pai. Então, começou assim. Eu já estava trabalhando, eu estava dando aula de inglês. E aí, meu chefe começou a pedir para eu dar aula de artes também. Então, eu comecei a misturar as duas coisas. Aí, chegou num ponto, assim, acho que faz uns seis meses que eu estava dando aula. Eu virei para o meu pai e falei. Ah, pai, eu acho que eu quero fazer, tipo, um Estudiozinho. E aí, a gente manteu o nome. Por isso que é Estudiozinho, porque era no subsolo. E aí, começou assim, com essa minha ideia de ter um ateliê meu para eu trabalhar. Porque eu já estava começando a vender quadro também, etc. Só que na hora que eu comecei a montar o espaço, eu falei. Nossa, eu vou ter que dividir, não tem como. Porque a primeira coisa que eu fiz foi pintar o chão. Então, até o chão era colorido. Então, por essa ideia minha de Brasília ser reta, branco e sem graça. Entendeu? E aí, que veio essa necessidade de dividir. Inicialmente, ele ia ser meu ateliê privado. Para você divulgar as suas coisas ali. Isso, para eu trabalhar, né? Para eu pintar e tal, etc. Porque eu mudei de casa para apartamento na época que eu abri o estúdio. E eu sempre trabalhei com tela grande. Então, não tinha como. Eu pintava no corredor. Então, eu já estava na sua filetria para lá. Desde quando você se interessa por arte? Na casa dos meus pais, na sala, tem um quadro que eu fiz quando eu tinha 11 meses e pouquinho. Tipo, 11 meses e duas semanas. Nossa Senhora! Tipo assim, a minha mãe sempre me colocou no meio, eu acho. E aí, a foto é linda. Está lá no escritório, inclusive. Que é o de fralda, com a boca cheia de tinta azul, etc. Me sentindo. Então, assim, eu acho que eu sempre gostei. Mas a virada de eu entender que eu queria fazer isso de fato, eu acho que eu tinha uns 15. Com 15 anos, você virou e falou, pô, quero trabalhar com arte. É. Falei, de fato, não tem outra coisa que eu faria sem ser isso. Cara, corajoso. Achei, inclusive, nova. Porque, querendo ou não, é um ramo, assim, de vida que tem muita gente que olha para você e fala, como vocês vão trabalhar com arte? É, é uma coisa que eu mais escuto. Ainda mais porque eu ainda fui para o ramo de educação, né? Então, as duas coisas que eu escuto. Tem muito aluno meu que vira e fala assim, professora, você só dá aula ou você é artista mesmo? E aí, do outro lado, é, você é só artista ou você faz outra coisa? Entendeu? Então, é tipo essa jogada. O meu pai, ele achou o máximo desde o início. Meus pais apoiaram bastante. Mas, ao mesmo tempo, aquele medinho, né? Esses dias eu até mandei um meme para ele, que é assim, crise familiar, pai descobre que filho é artista contemporâneo. Aí, tá tirando assim, sabe? Olha, realmente, arte é uma parada, assim, que muita gente tem medo. Porque, querendo ou não, também não é muito valorizada, assim. Se a gente for olhar aqui no Brasil, infelizmente. E, cara, esse negócio que você falou de Brasília, é uma parada muito bizarra. A gente até comentou isso em outros podcasts. Porque sempre surge esse assunto de como Brasília é meio morta nessa área da arte. Sendo que, cara, daqui surgiu capital inicial. É. Região urbana. Tem bastante... Sabe? Era para ser um centro cultural muito grande, mas eu vejo que as pessoas não dão, sabe? Não dão valor, sim. E tem muita coisa. Tipo, pô, o CCBB, ele tá aí todo domingo, todo final de semana. Tipo, de graça, quase de graça, né? Valor bem simbólico que eles dão arte aí. Tipo, é só ir lá e pá. Pois é, mas eu sinto que mesmo... Mas eu acho que ser na capital, a gente tinha que ter um... Assim, devia ter. Deve ser muito mais forte isso. O teatro tá fechado há mais de oito anos. Ridículo isso, inclusive. Porque, cara, é um espaço super bonito. E, tipo assim, dava para fazer altos eventos lá. E tá lá parado, morto. Ninguém faz nada. O povo vai lá para tirar foto, né? Nos quadradinhos que tem na parede. É. É verdade. É isso. É literalmente isso que serve o teatro hoje em dia. Pô, mano. Vem muito da falta de investimento também, né? Você acha que falta propaganda. Tipo, falta o governo de Brasília falar, tipo... Ô, galera, bora fazer a divulgação, tá ligado? E pegar, tipo, pessoas pequenas. Tipo, a gente e mostrar, fazer a divulgação, sabe? O Correio Brasiliense, o Metrópole, geralmente tem umas matérias, assim. Pegam pessoas... Isso é interessante. A gente já foi para o Correio Brasiliense. Que massa! Mas, tipo, o que eu vejo de Brasília é que, por exemplo, se eu entrar agora, se a gente abrir um notebook aqui juntos para ver editais, por exemplo, para a galera do grafite. Ou editais de visuais para exposição, papapipopapô. Você vai, sei lá, vai para a impressão 50. Para, por exemplo, a minha área, que é visual, que é uma coisa que você não vê em Brasília. Em Brasília é mais cinema. Não vai aparecer. Entendeu? Agora, se você jogar São Paulo, tem 84 para os próximos três meses. Exatamente. Entendeu? Essa é a jogada. Todos os artistas muito bons, os jovens, que eu conheci nesse meio tempo, todo mundo fala que está indo embora para São Paulo. Então, isso que me dá também a vontade de fazer alguma coisa, algum movimento aqui. Por mais que eu brinque que não goste de Brasília. Entendeu? E falando desses jovens que estão indo embora, a ideia do estúdiozinho seria mais prender essa galera? Não é prender, mas eu acho que realmente... Não, 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 aprender, mas por trazer para cá, fazer um foco aqui. Então, no início, eu sempre falei que Brasília não tinha arte, que era reta, que era branca. Depois que eu comecei a entrar no meio, que eu comecei a fazer evento, comecei a mexer com música também, para produzir show e etc. Eu comecei a perceber que existem os núcleos em Brasília. Mas eles são extremamente fiéis a eles mesmos, entendeu? E você só vai saber onde está rolando os esquemas a partir do momento que você entra no rolê, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci... Eu tatuei um figurinista que me indicou uma produtora cultural que está me ajudando a fazer um projeto. Aí essa mesma produtora me convidou para estar no filme, no curta-metragem que ela está fazendo, e ela pisava de gente numa cena de festa. Entendeu? Só que eu nunca ia calcular isso, sacou? Não queria imaginar que estaria rolando uma gravação, enfim, em semana, assim, num curta maravilhoso em Brasília, se eu não tivesse, tipo, tatuado o figurinista, entendeu? Então, tipo, é um meio termo, é umas conexões, assim, muito pequenininhas. Só que isso só acontece se você abrir para a oportunidade disso acontecer. Então, por exemplo, o último evento que a gente fez no estúdio foi o Festival Carioca. A gente juntou oito músicos de Brasília, bandas e etc. E aí foi muito bonito, porque rolou toda aquela conexão de exposição visual, que é o que a gente faz. A gente quer misturar o rolê para todo mundo estar presente nos eventos, né? Então, acho que a questão toda é ter oportunidade. A minha ideia é juntar todo mundo, entendeu? E aí minha equipe são pessoas que precisam de espaço para fazer rodar, né? E aí até estava conversando com uma amiga ontem que... Eu não sei quem é mais louco hoje no presente, ou eles. Porque, assim, a gente está fazendo reforma, vão mexer, vão trocar, pô, 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 pô. E aí hoje a minha equipe é praticamente tatuadores, né? Antes a gente tinha dividido mais setores e agora a gente está reformando as coisas. Mas eu acho que a jogada seria juntar a galera para demonstrar que estamos aqui, sacou? Existe arte em Brasília, eu acho que o rolê é esse. Quais são os... O que o estúdiozinho oferece? Porque eu vi que tem tatuagem, tem galera que vai lá tocar, tem galeria de arte. Então, quais são as propostas? Então, primariamente a gente abriu como um ateliê geral, tipo ateliê compartilhada. Então, você pode estar alugando horários tipo co-work artístico, que você usa o ateliê para produzir. E a gente tem as aulas regulares, que eram só comigo e agora existem outros professores rodando também. Então, o nosso currículo de artes do estúdio, você aprende desde argila até pintura em tela. Então, você pega todas essas áreas e aí tem as aulas temáticas com tema de artista, movimento artístico e tal. Então, tem as aulas, aí tem os workshops e as oficinas que não são regulares, que a gente solta no Instagram ainda. Então, por exemplo, a gente vai ter um de artesanato. Tem a noite de vinho e pintura para adulto agora, comigo sexta-feira. Ah, massa! Achei legal! Mas maravilhoso, gente. Juntar duas coisas maravilhosas, vinho e pintura, que nada melhor. E a gente vai ter um workshop de colagem também, do movimento Dadaísta. Então, a gente tem essas oficinas. E aí, uma vez no mês, a gente faz os eventos grandes. E aí, a gente tem a sala de tatuagem separada, né? Além disso tudo, tem a sala de tatuagem. E aí, os eventos, a gente engloba tudo ao mesmo tempo. Caraca! Então, vai... No final de semana, tem só um evento ou no final de semana são alguns eventos? Geralmente, no final de semana, tem mais de uma oficina, tem um workshop, etc. A gente começou a colocar workshop de... Tem um workshop de tudo. A gente abriu uma turma de aprendiz de tatuagem. A gente teve turma de culinária. Vai ter outra turma agora. Caraca! Então, tipo assim, tudo que envolve o criativo, a gente tem. E como vocês arrumam os professores? Tudo por indicação e pelo meio, né? Uhum. Imaginei. Tudo através de contato. Ela tatuou. Houve um ministro e a ideia que foi surgindo. Exatamente. Foi isso que rolou. Porque no início, eu era extremamente ciumenta com o espaço. Eu admito. Porque era aquela coisa de, tipo, gente, eu pintei o chão. Não é qualquer coisa. Qualquer pessoa que eu vou colocar aqui pra rodar um sonho, entendeu? E eu sou muito apegada nos meus alunos. E eu tinha muito aluno criança. Então, pra mim, não era qualquer pessoa que podia lidar com as minhas crias. Entendeu? A gente até brinca que as crias estudezinhas. E aí, meio que foi rolando. A primeira pessoa que trabalhou comigo lá foi a Lana Maravilhosa, que ficou um ano e pouco comigo. Eu tinha feito entrevista de dez pessoas. Ela foi a décima primeira. Ela abriu a porta e eu falei, é ela. Facts. Ai. Já sentiu ali. Vai, vai, vai. Ela começou a fazer os eventos junto comigo. Primeira colônia de férias era eu e ela. Férias, a gente faz colônia de férias. Era eu e ela e 25 crianças. Nossa. Vocês duas conseguiram lidar? Gente, as crianças piraram, né? Ah, imagina. Férias, tinta, toda aquela coisa. E a gente até zoava. Que no primeiro dia eu achava que ela ia pedir demissão e ela achou que eu ia demitir ela. E a gente ficou naquela decisão. Mas deu tudo certo. Foi tudo maravilhoso. Então, foi meio por isso, por indicação. Mas a galera veio muito atrás da gente. Então, tipo, por exemplo, a Lana veio atrás da gente. Hoje, quem me ajuda a gerir o Instituto de Tatuagem é a Elisa. H-L-L-Lisa no Instagram, maravilhosa. Faz os ornamentais. Cara, eu acho que eu sigo ela. Tem um 90%. Aham. Ela. Ela manda bem. Maravilhosa. Ela fez as minhas costas, fez o meu bracinho. A última que ela fez foi essa. Maravilhosa. Ela tá trabalhando com uns abstratos, assim. E ela me ajuda a gerir. Então, hoje, quem manda as mulheres no estúdio? Eu e El. Aí, que não é. Go Power. É. E aí, ela veio porque eu gostava. Eu gostei do trabalho dela. Uma outra tatuadora me mostrou. Eu jurava que ela tinha estúdio. Achei que eu nem ia conseguir negociar. Mandei mensagem pra ela. E ela foi lá. A gente fez a reunião. E ela é bem, parece brava, assim. Ela chegou lá, trocou uma ideia. Aí, fechou. Ela virou tatuadora de estúdio. Então, foi assim, sabe? Tipo, tanto eu vendo e indo atrás das pessoas. Mas, muita gente veio atrás da gente. Os outros tatuadores todos vieram atrás. E os músicos, quase sempre é assim. Praticamente todos. A gente posta, tipo, vai ter festival. Procuramos músicos de Brasília. Aí, aparecem as bandas. E a gente abre a caixinha e a galera indica. E aí, a gente vai criando esse núcleo, entendeu? Então, tem muita gente que frequenta lá direto. Tem o Rashid, que é do rap. Que é um rolê que eu admito que eu não entendo o que é o rap. Foi os tatuadores que mais colocaram esse evento lá. Porque, geralmente, eu fazia eventos de MPB, samba, jazz. Alguma coisa que encaixava nas exposições. A gente fez um evento de rap num dia de lançamento de tatuagem. E aí, o Rashid já tinha participado. Depois, você olha, o Rashid olha no Instagram. Incrível, engraçado pra caramba também. Parceirão do estúdio. Vive lá no estúdio, porque ele mora perto. E aí, a gente vai criando esse núcleo. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente teve problema no som. E eu precisava que alguém fosse no palco, nananá. E ele ficou trocando ideia com o público 20 minutos no palco. Nossa. Então, tipo assim, a gente vai criando esse núcleo de acordo com as coisas que vão acontecer. E a galera vem, vai, volta. E é isso, sacou? Mas, no início, eu ia atrás. Hoje, a galera já tava indo na gente pra participar desses festivais. Ah, mas é muito bom saber disso. Porque, assim, aí fica o que você tá fazendo, tá dando certo. É. Tá crescendo, pô. Isso é bom, a galera ir atrás. E vocês tão fazendo uma... Criando um grupo, uma equipe da hora, pô. Sim. De muita gente. E, cara, fiquei curioso. Quantos tatuadores tem? Hoje, a gente é cinco residentes. O que isso quer dizer? Que somos tatuadores que coordenamos o estúdio. O estúdio é nosso. Só que a gente abre, vai estar aumentando a sala. A gente tá fazendo essa reforma agora. Que deve estar terminando o peso hoje. Espero que eles estiverem escutando, que esteja dando tudo certo aí. Mas, aí, a gente vai aumentar a sala. A gente vai pra primeira, onde foi a primeira sala do estúdio. Que ela é mais cumpridona, assim. Não tem parede, não tem divisória. Então, a gente vai abrir guest. Que é quando tatuadores vêm, alugam, brincado. Que é a gente consegue todo mundo trabalhar mais tranquilo. E os clientes têm mais espaço pra eles. Não necessariamente a recepção do estúdio geral, né? Então, a gente tá criando um outro ambiente. Maior razão de ser parado. Porque antes era metade de uma sala. Agora é uma sala inteira. Entendeu? E o nicho da tatuagem, querendo ou não, é um nicho bem grande até. Porque até que não é muito ligado à arte, tem gente que, cara, tem muita vontade de fazer tatuagem. Vai procurar os artistas da hora. Vai procurar a gente que vai olhar o trabalho e falar, cara, isso é massa. E, querendo ou não, você tá dando uma exposição pra esses artistas. E os artistas estão dando uma exposição pra você. Então, é uma troca muito boa. Deve estar dando muito certo. É. O que eu mais gosto da equipe de tatuadores é que a gente não tem nada a ver. São cinco estilos totalmente diferentes. E todo mundo tem histórias diferentes. Então, a Elisa, por exemplo, ela foi... Ela pegou um curso e foi aprendiz de estúdio. O Diogo é cria de estúdio também. O outro aprendeu sozinho. Dois aprenderam sozinhos. Eu fui fazer curso em São Paulo, mas peguei mesmo sozinha. Tem o Pelle Alma, não sei se vocês conhecem. O Carlos Moretson. Tatuador incrível. Eu era fã dele, gente. Vocês não têm noção. No dia que eu consegui negociar pra ele tatuar no meu estúdio. O Carlos chorei e abriu o champanhe. Juro pra vocês. Eu usou pra ele até hoje. Eu falo, Carlinhos, foi um ano e meio. Realizei meu sonho. Incrível, maravilhoso. Entendeu? Então, tipo, são estilos diferentes, mas todo mundo na mesma missão ali de fazer a sua arte e tal. Qual o seu estilo? Eu diria que eu faço mais pontilhismo. Uma coisa mais mística, que agora eu tô me entendendo mais nesse meio. Eu gosto de falar que tatuagem é minha quarta arte. Eu acho que eu sou mais de produzir o espaço. Porque o meu rolê mesmo é tinta, gente. Eu admito. Quais são os quatro aí, mano? Os top quatro? O top cinco. Top cinco artes. Eu considero a parte da pedagogia arte, tá? Então, seria a pedagogia lecionar, o muralismo, que é mural, paredona, quadro e aí a tatuagem. Entendeu? Eu diferencio um pouco a tela do quadro, assim. Porque são técnicas diferentes. Cara, eu achei muito bonito. Eu tava vendo o Instagram de vocês. E, cara, tem... Lá é uma parte aberta. Pisturzinho. Pra quem não sabe, é na 115, tá? A gente... 115 Norte. É, 115 Norte. E... É... Descendo ali a escada, tem o paredão que vocês... Vocês usaram lá e fizeram a arte lá. Cara, ficou muito legal aquilo. É muito da hora. Aquilo lá veio duas professoras, tipo, assistindo, assim, e oito crianças. E tem uma... A parte de baixo foi as criancinhas de três anos que pintaram. Ah, que fofo. Um vídeo maravilhoso que elas colocavam a mão inteira na lata de tinta de parede, assim. Ó, os bracinhos, tudo laranja. Que coisa mais linda. Então, foi eles que pintaram, assim. E foi uma negociação do caramba pra conseguir aquela parte ali, né? Porque, na teoria, não pode pintar a fachada. Mas aí a gente conseguiu negociar. Porque, como a gente faz os shows lá, eu queria que tivesse o fundo, né? Ficou bem legal aquilo. Ficou... Ficou bem legal. Um lugarzinho legal. Porque a galera vai tocar lá, faz a banda lá. É bem divertido. E, cara, essa história de pintura, eu vi seus quadros, né? Eu vi seu Instagram, eu vi seu estúdiozinho. Até a foto que você mandou pra gente conseguir divulgar. E eu achei a sua arte muito bonita, muito diferente. Quando é que você foi pra esse viés desse tipo de arte? Porque, querendo ou não, quando a gente começa a pintar, é uma bagunça. Eu sei porque eu faço arquitetura, a gente aprende aquarela, aprende desenho. E, no início, você quer fazer tudo. Até você entender o que você realmente gosta de fazer, né? Eu tive uma mentora de pintura dos meus... Acho que eu tinha uns oito até meus treze. Só que era a clássica zona. Então, eu aprendi a pintar primeiro na tinta óleo. E aí, se você viver os quadros que a maioria tá na casa da minha avó, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então, a maioria era natureza morta, bicho, coisa que a minha mãe pintava, pedia pra eu pintar. Retrato, realismo, que hoje é uma coisa que eu não gosto de fazer nem um pouco. Tipo, eu sei fazer, eu consigo dar aula de realismo, mas eu não faço pra mim, entendeu? Não é a forma que eu trabalho. Mas eu sempre gostei de pintar gente, pessoas. Então, eu pintava muito retrato, muita anatomia e tal. Só que aí, depois, eu comecei a entender que talvez a óleo não fosse o meu negócio, porque ela demora muito pra secar. Eu gosto de camada, eu gosto de colar a coisa em cima. Aí, eu comecei a experimentar jogando colagem em cima da pintura com tinta acrílica, que tem cor mais vibrante também, né? E aí, eu comecei a descobrir que talvez eu gostasse mais desse rolê. Aí, eu comecei a pintar seres não muito corretos, assim, falando num sentido de anatomia, né? Tipo, uns braços maiores, um coração maior, eu gosto de pintar órgãos também. E aí, começou a rolar isso. Mas eu tive ali o meu meio, essa transição do que eu faço hoje, pro que eu fazia quando eu aprendi a pintar. Teve um meio termo, assim, que meus pais ficaram extremamente preocupados, porque eu desenhava uns monstros que não tinha nada a ver. Eu acho que eu tava me entendendo. Isso quando você era... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, eu acho que eu tinha de 14 pra 15, assim. Pouco antes de abrir o estúdio, eu ainda tava nessa definição, assim, uma crise. Mas artista tem isso, a gente tem uma crise visual. Tem que se descobrir, pô. É, o tempo todo a gente vai ter uma crise, vai estar mudando o estilo de alguma forma, assim. São fases, né? Mas não sei, eu acho que hoje eu entendi onde que eu... Hoje você já tem a sua vertente. Inclusive, sua arte é muito bonita. Parabéns. Obrigada. Eu adorei os quadros. É bom que você vai entendendo até as cores que tu gosta, sabe? Ah, isso é muito verdade. Então, agora eu tô fazendo uma coleção. Então, eu sei exatamente como é que tem que ser, sabe? Eu consigo ver. Mas aí a gente tem essas transições. Tem um quadro engraçado, que é tipo assim... É um ET de toalha na cabeça, tomando chá num chão quadriculado com um tubarão e tal. Não lembro por que raios eu pintei isso, mas era uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu pintava antes. Eu acho que eu tava tentando fugir do que eu pintava clássico até entender onde eu tava. E aí esse quadro foi o último quadro que eu pintei antes de abrir o estúdio. Então, ele tá no corredor da minha casa até hoje, porque eu nunca terminei. Então, ele é gigante, assim. Ele é 3%. Nossa, parece um quadro bem legal. Parece um quadro bem legal. Quem sabe eu termino ele e coloco ele no estúdio também. Eu acho. Cara, querendo ou não, a arte é uma parada que, tipo assim, é muito único de cada pessoa. Porque por mais que tenha os estilos, você coloca você na sua arte, né? Pelo menos eu penso assim. Tem muita gente que não considera arquitetura arte. Eu considero. Eu considero também. Ah, obrigado. Não ia ficar muito triste falar assim que não. Porque o povo fala que arte não tem que ter função, mas eu falo, cara, não é assim. A arte é pra pessoa que faz, sabe? É pra pessoa que quer fazer pros outros. Tem várias retentes da arte. Então, é complicado se entender. Até porque, querendo ou não, eu mesmo mudei muito o meu estilo arquitetônico. De um tempo pra cá, eu fazia casinha muito tradicional. Hoje em dia, eu olho pras minhas casinhas antigas e eu fico... Qual o seu estilo? Cara, eu sou muito do moderno minimalista. Eu gosto muito de iluminação natural, gosto muito de concreto, gosto muito de madeira, metal. Madeira eu acho bonitão, né? Cara, o problema é que no Brasil é complicado, viu? Porque, infelizmente, a gente não tem investimento de madeira. Mas, enfim, voltando ao assunto. Tudo temos um problema. Brasil, Brasília, é tão difícil. Sim, é complicado, é complicado. Porque é uma parada bizarra. Desculpa voltar pra esse assunto, mas é porque, por exemplo, aqui a gente tem muita madeira. E o povo pensa que, pô, usar madeira é prejudicial pro meio ambiente. Só que aí o povo vai lá e faz a casinha de concreto, que é dez vezes mais prejudicial. Hã? Claro que sim, mas jazida dos materiais do concreto demora, sei lá, quantos milhões de anos pra recuperar. Enquanto uma árvore, em sete anos, você que sai replantar, se você fizer do jeito certo. Tanto que os países, as construções ecológicas, hoje em dia, usam madeira. Porque eles falam, tá, a gente vai fazer a casa de madeira, mas a gente vai replantar essa madeira. Entendeu? É, faz sentido, né? Não é só usar e jogar fora. Enquanto no Brasil a gente usa a madeira pra fazer o moldezinho do concreto e depois joga fora. É literalmente isso. É literalmente... Aí eu fico, gente, vocês têm... É uma discussão muito... Sabe aquele... Aquele tirinho que tem um nove, barra um seis no chão. Tem uma pessoa que gosta que é um seis, a outra é um nove. É basicamente isso. Caraca. Mas é... Pô, eu não sabia não. Achei que concreto... Nem parei pra pensar quanto tempo concreto se deteriorava. É porque é material mineral, né? É tipo, demora muito pra o solo restaurar. É tipo, anos e anos e anos. Tem uma coisa que demorou muito pra eu descobrir também, que nunca tinha passado pela minha cabeça. Que tinta acrílica é uma tinta que não vai embora nunca, né? Porque ela seca, ela virou plástico, petróleo. Aí a gente começou a guardar tudo. A gente deixa secar nas paletas, aí a gente, tipo, balança ela assim, né? Pra ela rachar. Aí a gente pega os pedaços e aí usa pra colagem. Coloca esse medicado. Massa. Pô, bem legal. Eu comecei a perceber duas coisas. No meu tanque não passava água. Ou no final da semana. Porque é muita gente, é muita tinta, é muita coisa sendo usada. E aí coagulava, né? A tinta seca e fica muito lindo, gente. Porque você tira debaixo da paleta a parte contrária, assim, as tintas estão misturadas e secas, sabe? E dá pra colocar isso também em resina e etc. Dá pra colocar em contrato pra fazer aqueles chãozinhos que ficam manchadinhos, sabe? Ah, isso é incrível. Então, essa foi a nossa jogada. É uma boa jogada, de verdade. Gente, eu tenho muitos, muitos spots lá. Cara, você tava falando que vocês tão crescendo lá o espaço, inclusive por conta do estúdio de tatuagem, que vocês tão aumentando pra abrir mais espaço pra galera. Mas, tipo, sim, pro futuro da estúdiozinho. Você pensa em abrir em outro lugar? Você pensa em crescer? Estamos nesse processo. É? Ah, interessante. Quais são os planos? O plano, o que eu queria mesmo era... Porque eu entrei pra tatuagem porque eu queria sair um pouco do meu segmento. Eu toco um pouco de piano, eu gosto muito de teatro, eu sou muito fã de música, eu gosto de produzir o show, eu gosto de fazer a farra, entendeu? Então, eu precisava muito que eu tivesse um espaço que eu conseguisse englobar, de fato, todas as áreas artísticas. E eu comecei a perceber que eu realmente gostava de todas. Por exemplo, eu fui ilustrar um livro que, inclusive, a gente vai estar na Bienal de Brasília, que é o Rezo do Chão, tá no Instagram, Poetizar. Tem um podcast também da autora, que é o Poetizar, incrível. Ele é todo poético, você evolui em 20 anos em 20 minutos, juro pra vocês. E aí eu percebi que eu gostava de fotografia, porque pra esse livro eu tive que fotografar. E aí, só que não dá pra fazer tudo isso no estúdiozinho, entendeu? Porque é muita gente rodando, é muita aula, é muita criança, então a gente tem esse núcleo complexo. Então, a minha ideia é, a gente tá tentando negociar aí parcerias, etc., pra gente abrir um complexo criativo maior, que a gente encaixe todas essas coisas. Um teatro, um espaço pra dança, um espaço pra fotografia, separar as coisas unificadas, porém maior, mais espaçada. Como a gente fica no subsolo, até por isso também o nome estúdiozinho encaixa legal, o fato da verdade é a gente só poder crescer pro lado também, né? Sim. Então, não tem muito como. E galeria não tem como ser sem o pé direito alto, você não entende. Você não entende na arquitetura. Então, eu sofro muito com isso. Dói meu coração, entendeu? Então, eu preciso de um pé direito alto, tem todas essas coisinhas. Então, a ideia mesmo é a gente tá abrindo um complexo aí, talvez no próximo ano e meio, pra gente fazer uma mudança maior. Então, seria tipo um centro cultural. Isso. Um complexo. Caraca. Centro cultural da trabalho. Isso é da hora, mano. Mas é uma parada, assim, que falta em Brasília, de verdade. Então, mas essa é a missão. Eu acho que eu ainda não desisti dessa missão. Admito que a pandemia complicou muito a vida. Ah, com certeza. Então, por exemplo, todos os meus alunos que vinham de muito longe, com a pandemia, já complicou. E aí, a gasolina aumentou. Então, todos os meus alunos que vêm, a gente fica na 115, o fim das da Norte. Meus alunos que vinham de Águas Claras, Jardim Botânico, aí diminui a quantidade de frequência deles. Isso, obviamente, dá um prejuízo pra gente, afins e afins, etc. Muda toda a nossa agenda. Então, a gente precisa de um espaço também mais democrático, que as pessoas consigam chegar e tal. Mas também, o Brasil tá nessa oscilação. Então, não dá pra apostar em nada, com tanta certeza. Então, não dá pra apostar no que a gente sabe que tá dando certo. Então, por exemplo, o buraco tatu, que é de tatuagem, é o que tá rodando mais agora. É o que a gente tá tendo mais, fora os cursos e workshops, né? Então, o espaço que eu tô dando pra eles é maior. Tipo, eles vão pra ponta maior. Até porque a gente precisa de janela, por questões de biossegurança, janela direta pro lado de fora. Então, eles vão ficar pertinho do mural, né? Da janela de fora. E aí, tem que rodar. Ter essa rotagem ali. Entendi. Ah, mas que bom que você tem esse plano de crescer e pegar em outros lugares. Porque, querendo ou não, como a gente tem falado, né? Falta isso muito aqui nessa cidade. Querendo ou não colocar em outros pontos facilita pras pessoas. Sim. É, tem que ser numa... Porque, por exemplo, o metrô não chega no final. Não, não chega. Não falta isso. É, a parada fica em cima e em cima da 115, entendeu? Então, isso é muito ruim. E, querendo ou não, a arte, ela é muito elitista. Sempre foi. Entendeu? Então, é uma das missões que a gente quer também é poder democratizar. Só que pra fazer isso, a gente não consegue ser numa empresa privada a 5% antes. Então, a gente tem que tentar o máximo possível fazer negociações com projetos de ONG, etc. Papapipa, papapó. Vamos ver o que a gente consegue. Eu queria muito trazer turmas da escola pública pra dentro do estúdio. E aí, é uma coisa que a gente tá tentando. Nossa, foi um projeto que seria muito interessante. Sim, de verdade. Mas isso é uma coisa... Você tem que ir na escola, não? Sim, a gente já tá nessa negociação também. Que é o Ministério da Educação. E aí, você negocia diretamente com os diretores das escolas. Então, aí, a gente tá vendo o que daria pra gente fazer. As escolas mais próximas ou talvez escolher uma mais longe. Mas é um projeto também que tá entre as missões do estúdio, assim. Que é ser um espaço seguro pra quem tiver afim de criar. Esse é o ponto. Não é só pra quem se considera artista, né? Um espaço pra você criar. Eu gosto muito que tenha a gente lá. Mesmo que não seja pra ter aula, etc. Que tá lá, sabe? Só falar de rolê, né? Sim. A ideia é que seja um espaço computativo. Que pra você criar, pra você se questionar ali. Mas eu também queria muito conseguir democratizar o espaço, assim, no máximo possível. Só que ali é complexo. Tanto pela localização. Tanto pelo que a gente oferece como produto, né? Então, a gente tem que... Bom, mas é um... É um lugar que dá pra ir rolê. Tipo, pô, tô fazendo nada. Vamos lá no estúdiozinho. Tipo, ah, sexta, bora lá no estúdiozinho. Vai ter galeria. A galera vai tocar lá. Sim. E a galera se une lá, tipo... É. Os eventos é o que a gente faz hoje o mais democrático possível. Até porque a gente chama a galeria de todas as áreas. E vem artistas de muito longe. Entendeu? Tipo, a gente consegue fazer os esquemas de ajuda de custo pra gente trazer os músicos que estão vindo lá, lá de Cidade Satélite, bastante, bem longe da gente. E acaba que o show é complicado, né? Porque fica até tarde. Então, aí a gente faz essa rotagem pra gente poder trazer o público de longe. Pia, vocês podem ficar abertos até a hora que vocês quiserem? Não. Tem que... Infelizmente, não. Tem horário pra fechar? Tem. A gente acaba música ao vivo às... Às 11h30. Às vezes a gente se deixa até meia-noite. Teve uma vez que rolou um delay, um atraso no palco e a gente ficou até duas. Nossa. E eu morrendo de medo. E era um rockzão. O último show era um rockzão. Porque geralmente a gente começa no fim da tarde, um MPBzinho, né? Vai pro jazz, o bossa, e aí vai subindo pro rock e geralmente fecha no rock. E eu lembro que eu fiquei em cima da galeria, assim, na parte de fora, perto dos prédios residenciais pra ver se dava pra ouvir, mandando mensagem pro cara do som. Pô, abaixo um pouquinho, não, pode aumentar. Porque tem essa questão, né? E querendo ou não, o Brasil é com a lei do silêncio também, que não faz sentido pra mim. Alguém comprar um apartamento do lado do silencial, isso pra que seja silencioso. Mas tudo bem, né? Eu acho que isso é um pouco de culpa da disposição das residências em Brasília. É porque, cara, a gente olha o plano. A maioria das pessoas que vivem em Brasília não conseguem morar no plano, porque falta casa. Gente, falta casa. Tanto que a casa no plano é muito mais cara que outros lugares. O lugar absurdo. Sim. Absurdo. Pois é. Então a gente tem esse pequeno detalhe. Então a gente começa quatro, cinco da tarde. E aí a música ao vivo vai até 11h30, mas geralmente a galera fica lá. Aí a gente tem o bar temático também, que eu inventei junto com... Eu brinco com os meninos da equipe, porque eu falo que a gente vai fazer uma testagem de drink aqui pra ver se tá funcionando. E aí vocês vão anotar. E aí eu vou... A gente colocou um bar temático, né? Então é Picasso no Grau, Garó de Goia, Inferninho de Dalí, Melda Frida. Então é tudo temático. A gente abre isso nos eventos. Aí até o bar acabar a gente vai deixando ali, quando desmonta palco e tal, etc. Mas a gente nunca teve problema também, porque a gente tem um público muito legal. Acho que a galera precisa tanto que seja o movimento artístico, que a galera respeita as questões, assim. Então a gente, graças aos deuses, nunca teve problema nesse caso. É um... Acho que é um público meio fiel também, né? Sim. É uma galera bem alternativa que gosta desse tipo de rolê. Sim. Então, tipo... É fiel a galera. Sim, bastante. Até porque a gente... Esse último eu decidi não... A gente repetiu só um músico dos outros festivais, né? Então a gente sempre vai rotando, a galera acaba sempre indo. E é bom porque vai criando os... A galera fiel aos artistas que estão apresentando, né? Então a gente vai fazendo essa troca. Qual o critério que vocês usam para escolher o artista? Preciso que encaixe na ideia daquele evento. É bem isso. E aí eu faço, geralmente, um mês e meio antes, se eu abro essa tipo coradoria, aí eu sento, com todo amor do mundo, vou escutar um por um, comunicar com todos eles. E como que faz para eu entrar em contato contigo? Pelo direct? Pelo Instagram do estúdio ou pelo nosso WhatsApp que está lá, que é o meu diretamente. Aí vocês falam comigo. Aí, às vezes, geralmente, se tiver algum produtor cultural comigo, etc., aí fica entre nós dois, assim. Já sei até pessoas para recomendar irem lá no estúdio. Por favor. Galera que tem banda, tem muita gente que tem banda aí para o Brasília. Inclusive, a Caledoscope, minha banda favorita de Brasília, mas eu sou meio... Como que é? A Caledoscope. A banda do Davi. Ah, tá. E eu sou meio... O meu padrasto é, eu sou... É meio... O padrasto dele tem uma banda. É, uma banda de... É um rock, meio MPB. Ele toca vários ritmos. É porque, como ele veio da África, ele nasceu na Guiné-Bissau, aí ele morou muito em Cabo Verde, Portugal, ele é bem viajado. Aí, chegando aqui em Brasília, como ele sempre escutou, porque lá era um país que era um colônia de Portugal, então a música brasileira chegava lá. Aí, ele sempre foi muito apaixonado por música, chegou aqui, ele começou a ter banda, acho que ele teve banda também, né? Porque ele morava em Paris. Que isso? Viajadíssimo! Ah, gente! Mas aí você vai ver, a família é toda dividida também, né? Cada um num pedacinho do planeta. É verdade. Ou família grande. É grande mesmo. Mas aí, cara, é um projeto musical, que começou com uma banda, hoje em dia é um projeto musical solo, mas que, tipo, até o ex-baterista do Nath Hood já participou. Vou super recomendar isso pra vocês, espero que você goste do somzinho dele. Por favor. Acho que vai ser interessante. Por favor, eu tô à procura, galera, estou à procura de bandas de reggae agora, no momento. Banda de reggae? Gente, bandas de reggae, por favor. É o único que eu não consegui ainda. É reggae? Tem muito? Acho que eu não tenho muito pra você. Então, essa é a dificuldade, eu achei que era o mais exposto isso. Mas é o único que eu não tô conseguindo. O que mais tem é rock, que eu adoro, pessoalmente adoro. Rock deve ter bastante mesmo. Cara, qual o nome do vocalista do Nath Hood? Acho que é Alexandre o nome dele. Eu sigo ele no Instagram. E, velho, ele tava com um projeto de... divulgar bandas pequenas, e eu acho que era de reggae. Era muito legal, foi, tipo, ano passado isso. Aí ele tava lá. Pô, eles tão indo aqui pra Brasília, né? Agorinha. É, vai ter show do Nath Hood. Eu vi, eu vi, eu vi. Infelizmente, eu vou estar no show do Jão, não vou poder comparecer, porque eu já tinha comprado o Jão. Vai ter Gal Costa também, logo mais. Vai ter Gal Costa. Cara, tá tendo muito show em Brasília. Graças ao Deus. Tá tendo muito show. Eles tão recompensando isso, eu admito. Sim, que bom, pô. Tava com... Cara, esse... Brasília sempre foi meio morno pra show, né? Querendo ou não. E quando tem, é caro. É, mas... Sempre vai pra onde? São Paulo, Rio, Curitiba. E Curitiba. Camargo, Camargo. Camargo, Camargo. A gente fica calmo, o brasileiro fica calmo. A gente fica chupando o dedo. Fica esperando o Caetano Veloso fazer aqui um protesto, né, gente? Exatamente. Que, inclusive... Porque, por exemplo, tinha um movimento aqui em Brasília, que era um evento, que era um Green Movie, né? Que, infelizmente, não tem mais. Eu já participei várias vezes. Cara, era de graça, sabe? Você levava um quilo de alimento, ou então você ia nas palestras, ou nas barracas do povo fazendo divulgação, e conseguia assistir o show. E era um monte de banda. E, tipo, eu sinto muita falta disso aqui em Brasília. Então, saber que o estúdiozinho é um espaço que as pessoas podem ir lá tocar, pode ir lá ouvindo, tipo, coisa diferente. Cara, é muito legal a ideia só de, tipo, pô, quem quiser vir, vem. Tá aberto aí, tá ligado? É, exatamente. É espaço aberto, totalmente aberto. Dá pra você vir por todos os lados do prédio, galera. É só chegar, literalmente. E a gente é a ponta, assim, a gente fica perto da tesourinha e do chão, assim. Então, é aquele gramadão que a gente acaba usando. Coloca food truck e tal. Então, é um evento totalmente aberto. E aí você pode contribuir para os artistas, pode pagar um covério opcional, se você quiser, etc. Tem o bar e a galeria, as exposições são abertas também. Então, no rolê é só chegar. É muito da hora. E tem a poesia também. Poetas são muito convidados, são muito bem-vindos, porque entre os intervalos de uma banda para outra, se tiver trocar alguma coisa no palco, a gente abre os microfones de poesia. Então, a gente tem esses intervalos também. Cara, vocês oferecem muita coisa. Sim. Tá doido, né? Quer fazer arte? Tamo ali. É, tipo isso. Tá no ramo da arte. Espera arte, tamo aqui também. Fala. Quer beber um gorózinho? Tem que ir pra cá também. Cara, perfeito. Exatamente isso. Tem coisa melhor? Não, com certeza. Um gorózinho é arte, gente. Perfeito. Nossa Senhora. Cara, falando em exposição, quais são os maiores tipos de exposição que vocês têm? Porque, querendo ou não, exposição artística tem de vários tipos, né? Geralmente, eu imagino que deve ter muita pintura, mas tem um nicho específico que geralmente tem mais. Eu vou de acordo com o artista, né? Tem que ser de acordo com o que eu tô sentindo. Mas, assim, a primeira exposição que eu fiz no estúdio foi quando eu comecei a fazer evento. Foi o primeiro evento, foi uma exposição misturada com essa noite de vinho que eu faço, que a galera vai, tipo um workshop, né? Que a galera bebe um vinhozinho comigo e faz pintura em tela. E aí a gente abriu as duas coisas no mesmo horário, com cinco fotógrafos aqui de Brasília. Então, foi uma exposição de fotografia. Foi a primeira que eu produzi. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma curadoria, tipo, eu produzi uma exposição e tal. A gente pediu autorização do prédio do subsolo, colocou parede descartável no teto todo, dois dias colando parede descartável pra colar tudo bonitinho as fotografias. E aí rodou 380 pessoas. Uau! E aí eu fiquei abismada. Falei, gente, o que tá acontecendo com o Brasil? E aí que eu me toquei, que era uma possibilidade de abrir o espaço, né? Sem ser só um espaço só de curso e ateliê. Então, meio que depende do que tá rolando. Porque, por exemplo, nessa exposição, a gente dividiu setores. Então, tinha uma exposição de fotografia minha que era pintura em pele. Então, eram fotografias corporais e aí tava perto de uma que era fotografia de Brasília. Tá meio setorizado, assim. Entendeu? Aí teve uma outra exposição que a gente fez recente, foi um grupo de seis artistas visuais aqui de Brasília que são amigos, que era uma coisa mais abstrata, assim. Então, meio que depende, sacou? E aí, nesse mesmo dia, eles estavam de um lado da galeria e eu tava do outro com uma exposição que eu fiz com um fotógrafo de São Paulo, Leonardo Plácido, maravilhoso, que é o nosso projeto Espírito Abstrato, que é fotografia e pintura tudo junto. Ele gravou e eu pintei. Entendeu? E aí eram duas coisas nada a ver. Entendeu? Como que era? Mas era em quadro? Pintava? Não, eu pintando em mim. Ah, você se pintava e... E ele gravava. Oh, louco! Exatamente, tá? No Instagram. E aí a gente fez essa exposição. Só que eram duas ambientes, né? Porque um era exposição abstrata, que eu precisava da luz super branca e tal. E no meu a gente colocou iluminação vermelha, porque a exposição é toda vermelha. Entendeu? Então a gente separou. Então depende muito do que tá rolando. Entendi. Nesse Clariô eu coloquei uma exposição só, que foi da Hanna, que é de Floripa, maravilhosa, que é uma coisa mais espiritual, assim, que é arte consciente e tal, que é muito interessante também, vai dependendo da uma olhada. E é isso. Então depende muito do que tá rolando. E aí eu achei que ela encaixaria muito na ideia do evento que é Clariô, que a gente se inspirou na música Clário de Melo. Porque ela é muito desse despertar da alma, entendeu? Então eu meio que conectei com essa ideia. Então depende muito do que a gente tá propondo, sacou? Não tem muito marinha, assim, só que eu gosto também. Depende muito do que tá rolando. Porra, não dá hora, velho. O que eu não fiz ainda é que eu quero fazer escultura. Cara! E eu tô querendo também, eu percebi que a gente tava fazendo a obra esses dias, o Bruninho, tatuador, depois vocês olham o Cami, foi me ajudar a puxar o toldo que a gente mandou colocar. E aí na hora que a gente tava puxando, eu falei pra ele, ô Bruno, não daria pra gente colocar um projetor aqui e fazer um negócio de filme, não daria? Aí ele, dá, é o mesmo material. Você não tinha percebido isso? Eu não tinha passado na minha cabeça, gente. E aí agora eu tô com essa pira querendo colocar uns curta-metragem lá. Porque eu não sei se vocês viram, tem um mural, ele tem um espaço, ele é redondinho o nosso pátio, né? Então a galera senta. Sim. Toda a escadaria e num negocinho de planta, assim. Então daria pra fazer um teatrinho, né? Pô, é legal pegar uns curtas de Brasília aí. É, então. Fazer um showzinho. Cara, isso é muito interessante mesmo, de verdade. Cara, eu acho que tem... Assim, nos colégios que eu estudei, sempre tinha proposta de curtas. Tipo... Sempre tinha... Eu não sei se era da escola ou se era outro rolê de Brasília. É, a escola que a gente estudou junto foi o professor que foi atrás. É, então. Tipo, o professor de artes geralmente vai atrás. Tipo, ah, galera, faz um curta aí, ó. Como professora de dois colégios. É exatamente assim mesmo. E galera, galera, bota fé, tipo, vai atrás? Olha, eu trabalhei num colégio que eu saí exatamente pelo fator de sentir que não era aquilo. Tipo, a arte era só mais um fator ali de currículo que pra ele falar que tem. Agora, graças aos Deus, eu tô trabalhando em dois colégios porque eu não fui atrás, não tava com a ideia de voltar pra colégio. Aí eu fui indicada e eu topei porque eu senti que a proposta faria sentido. E aí eles tão me dando uma liberdade gigantesca. Eu coloquei as crianças pra pintar todas as janelas da sala de artes e aí eles tão me dando essa liberdade pra criar umas coisas muito loucas, sabe? A criança deve adorar. A criança deve ficar muito feliz. E aí agora, em colégio, não tô trabalhando com criança tão novinha. Tô com o ensino fundamental 2, né? Que é C7, 8, 9 e 9. Então, tô cozinhando pra fazer uns debates com o cara pra fazer redação. virei pra eles e falei aula de artes não é recreio. Desacostuma que a minha aula não é recreio. Vocês vão se questionar que era operação mental. Cara, ao mesmo tempo que a maioria dos alunos da BML deve ter aqueles que ficam bem bem. Não, eu sou professora. Novo. Ah, isso não sabe. Sabe o Classroom do Google? Eu recebo, teve uma que virou pra mim e falou assim, professora, eu escuto muitas pérolas, né? Nesse mundo de lidar com alunos. Ela falou pra mim e falou assim, professora, você é tão linda, tão inteligente. Por que você gasta o seu tempo dentro de sala de aula? Porque eu vi, ela falou assim, eu vi que você não é só professora. Por que você não vai fazer as suas artes? Eu passo raiva na sua aula, eu não aguento mais questionar os meus sentimentos. Eu falei, mas é sobre isso, amiga. I'm sorry. Caraca. Mas é isso, porque eu tô fazendo uns projetos com eles que eles têm que se questionar. Porque eu tava falando pra eles, porque se a gente for fazer só uma coisa estética, tipo, a estética, eu posso achar bonito, vocês podem achar feio. É a partir de que momento a gente pode estar considerando isso arte? Entendeu? Aham. Sendo que é só estética. Então, tem que ter um propósito. Porque quando eu tô dando aula, eu divido arte em quatro pilares, de novo, né? Criatividade, técnica, que são duas coisas que é prática, só você praticar, e as outras duas são reflexão e conexão. Então, eu tava falando pra eles, durante o ano, vocês vão trabalhar comigo especificamente reflexão e conexão, porque o resto é técnica, é prática. Isso aqui vocês precisam aprender a conectar e fazer, né? E aí, eu faço eles fazerem redação, escrever, fazer mapa mental, planejamento de obra. Então, não é só sentar e fazer. Entendi. Ah, mas isso é interessante. tem uns que não gostam de mim, isso eu já aprendi. Tem uns que é do salão, não tô passando raiva no salão, não faz sentido pra mim. Teve um que virou pra diretora e falou, a professora é louca, ela dá aula gesticulando demais. Sério? Porque eu sou assim, entendeu? Eu falo expressiva dando aula. Mas, cara, eu acho que é muito importante isso que você faz, porque, querendo ou não, eu sinto que 90%, eu não vou falar isso que é crueldade, mas muita escola por aí, a matéria de arte é só pra cumprir currículo. E eu tive muita sorte, tipo, por mais que eu estudei em algumas escolas particulares aí, grandinhas, que tinham assim, eu tinha uns professores muito bons. Eu também, graças a Deus, eu tive professores muito bons, claro, que eu estudei. E o tanto que o professor faz diferença nisso, né? Porque se o professor quiser, ele cumprir só o currículo e é isso. Meu primeiro chefe da vida, ele, quando eu saí do colégio e fui trabalhar com ele como professor de inglês, ele foi meu professor por mais de sete anos de inglês e de teatro por um tempo. E ele é americano e tal, e ele tinha toda essa idologia. Então, toda a minha base de como eu vejo a educação vem dele, assim. Ele foi meu grande mentor. E eu só saí da escola dele por causa que eu precisava cuidar do estúdio, que eu não tava dando pra fazer os dois. Mas aí eu entendo muito também esse papel, porque ele, tipo, é meu ídolo, assim. Tipo, é a minha pessoa, um dos meus honores amigos, sei lá, 40 anos mais velho que eu. E ele foi minha professora, entendeu? A minha mentora de pintura que eu mencionei no início que eu pintava clássico com ela, ela foi minha professora em colégio e depois eu fui... Ela falou pra minha mãe que daria mentoria pra mim na casa dela e tal. E eu fui ser aluna dela privadamente também, entendeu? Então, eu entendo bastante esse papel de professora. É muito louco, gente. É muito louco, assim. Tem alunos dos colégios que eu trabalhei que frequentam o estúdio hoje. Tem gente que eu encontro. Então, isso me dá uma alegria. Eu recebo... Os alunos que eu tive primariamente quando eu comecei a trabalhar eram pequenininhos. E aí tem uma família que eu fui professora dos três filhos. Tipo, que tem uma diferença de dois em dois anos cada um. E aí eles frequentam o estúdio e me mandam festa de aniversário das crianças, negócio online, tudo. Entendeu? Me mandam presente no dia dos professores, etc. Eles não são mais meus alunos. Então, você entende também onde você cria uma conexão, onde você tem a potência. Obviamente, você não vai conseguir tocar todo mundo. Isso é uma missão impossível. Vai ter aluno que não vai gostar de você, vai ter aluno que não vai entender nada do que você está falando. Não vai ver a importância disso. Eu acho que a maioria dos alunos não... Tipo, a maioria não, mas sempre tem uma grande partezinha que não está se importando com a arte. Não é. Porque chega, tipo, ah, nossa, a aula já. Você vai ficar aqui de boa mexendo no celular, dormir. Exatamente. Mas, tipo, eu acho que os alunos que você consegue pegar, eles gostam muito. E eles devem ir atrás. E isso deve ser muito legal. Essa é a jogada. Tipo, assim, o trabalho do professor é provar um ponto. Essa é a jogada. E você vai conseguir, é muito um jogo de ego você entender também que o seu trabalho ali não é enfiar o negócio na cabeça de ninguém. Tipo, assim, é dar, tipo assim, eu estou colocando a mesa se vocês quiserem estar na mesa. Só que isso é uma jogada mental, gente, que dói no início. Porque você fala, gente, eu estou falando com a parede. Qual é o propósito disso, sacou? Mas aí você vai entendendo também com o tempo. Cara, se a pessoa não está afim, você não tem como obrigar. Você não vai obrigar a criança não, você tem que saber isso. A prova é que vai obrigar para ela passar, né? Mas é com o mínimo. Então, tipo, é isso. Não dá para você puxar, colocar uma arma na cabeça da criança que você vai aprender a arte. A minha jogada seria mais assim, pensar em formatos diferentes que nem todo mundo aprende igual, né? Pensar em formas diferentes de tocar todos eles, trabalhar formatos técnicos diferentes até, talvez, você leva, tipo, dar trabalhinhos de tela para os seus alunos, tipo, uns trabalhos meio diferentes. Amado, o povo pintar janela, não, 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 não. A criança é assim, eu estou falando, tipo, a galera do sexto ao nono. Não, eles têm aula técnica comigo todos os dias, além da teórica. Tipo, todos os dias que eles têm aula comigo, a gente vai passar de arte. Então, eles estão fazendo, a gente fez, por exemplo, o nono ano, um tempo atrás, fez ilusão de ótica que foi um trabalho muito legal, porque os trabalhos que eram, tipo, todo movimento, eu consegui convencer eles que seriam interessantes, que ia dar um trabalho, mas seria interessante. O outro, eles tinham que imaginar uma sala, usando técnica de pintura em papel, o canção mais grossinho, assim, que não fosse a sala que eles estavam vendo, e aí expressar um sentimento dentro da sala, aí eles tinham que escrever uma redação. E aí teve um menino que ele dá muito trabalho, com o celular na sala, etc, professor, esse papo está com nada, afins e afins. E aí ele escreveu um texto belíssimo, e ele fez um corredor, assim, porque eu estava ensinando para ele essa proporção, e ele fez um corredor, todo com uma paleta mais escura, assim, e aí o texto era o sentimento de, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eu falei, garoto, você é genial, você entendeu? Quando eu te falei que você tinha potência, olha isso aqui, entendeu? Então, é meio que isso, eu acho que uma hora você consegue dar, pelo menos um estalinho, assim. E aí tem um outro também que eu estou gostando muito, que é inspirado num artista que eu conheci aqui em Brasília, que é da exposição Pele e Osso, que teve no CCBB, inclusive, que é feito de espuma, aquilo, espuma expansiva de parede, ele fez os lugares da África em forma de osso que estavam morrendo de fome, só que é uma sala toda mente branca, e eu estava explicando a teoria das cores para o oitavo ano, e aí nessa ideia de, eles fizeram uma pesquisa, então, por exemplo, laranja no marketing é sucesso, laranja nisso é aquilo, sacou? Existem, né, espiritualmente é uma coisa, e eles tinham que montar uma sala também com uma cor só, expressando um sentimento nessa cor, então, uma maquetezona que eles estão fazendo, como se fosse essa exposição, que é uma exposição agoniante, porque essa ideia de fome, na hora que você entende o que está acontecendo, só que ela é totalmente branca, o branco na teoria é paz, é neutro, então, as cores podem mudar de acordo com a jogada que você fizer, então, é isso que eles estão fazendo, só que está dando um trabalhão, falei para eles, vai escrever, vai justificar o sentimento, porque, só pode usar uma cor, eu recebi um e-mail hoje, falou, professora, eu não aguento mais, será que existe a possibilidade de trocar a cor, eu falei, mas como é que você vai trocar, vai trocar tudo de novo, ele foi realmente, ele foi pensando de novo. Só branco pode usar? Não, eles escolham a cor, eles escolham a cor, essa é a exposição que eu coloquei de exemplo, saquei, foi a Puro Osso, do CNG, que da hora, cara, é muito da hora, eu já vi essa exposição, e eu achei uma jogada genial, usar espuma expansiva de parede, porque, tipo assim, é um material que eu nunca imaginei fazer arte com aquilo. Eu já tinha testado isso, e eu fui fazer, eu entrevistei ele com meu pai, meu pai tem uma revista, eu fui conhecer ele no ateliê dele, sinistro o trabalho do CNG, e eu não cheguei a ver a exposição, eu vi só os protótipos no ateliê, assim, que ele me mostrou, eu não consegui ir, e aí tem até, na minha parede lá, na minha mesa do estúdio, tem um pedacinho, assim, e eu levei para os meninos verem. Então, tipo assim, é espuma expansiva de parede, e ele corta, né, a espuma, então fica parecendo os ossinhos, assim, quando você tivesse um osso cortado. Que material é esse espuma expansiva? Então, é que tem tipos diferentes de espuma, mas geralmente tem para você fazer isolamento, tem para ser isolamento térmico, acústico, tem para só juntar, você junta de parede, tipo assim, vai fazer aquelas paredes que é drywall, que é aquela parede que é fininha, aí é o que você coloca no meio, muitas vezes, tem várias utilidades. Mas, tipo, sabe a espuma de barbear? Tipo, você aperta ela assim, só que aí ela cresce, tipo, ela cresce muito, até o espaço que ela precisar crescer mesmo, se você jogar entre duas paredes, ela vai crescer até encaixar, e ela fica muito dura. E aí, se você rachar, realmente parece um osso, é muito louco. Pô, que da hora. É bem legal. A gente usa muito isso na arquitetura para isolamento, porque, querendo ou não, climas diferentes, né? Às vezes, você quer fazer um projetinho, a escala... Isolamento térmico ou acústico? Os dois. Para os dois. Mas tem tipos diferentes de espuma. Para isso. E dura muito? Dura? Ainda mais porque, se você fizer uma construção, ela vai ficar na teoria, para ela ficar perdida, entendeu? Fica para lá um bom tempo. Eu estou fazendo um teste, coloquei prego nela, se pega assim, tem que jogar no silicone dentro, estou tentando fazer uma escultura com ela, assim, vamos ver se vai dar certo, porque não dá para você moldar, né? Porque ela vai... É, é bem difícil moldar, porque, cara, talvez se você fizesse um molde, tacasse ela lá dentro, deixasse ela expandir só o tamanho do molde. Mas ia ficar as bolinhas. É, verdade. Testes e testes. É, boa sorte. É. Mas é arte, né? É experimentar, fazer umas loucas. É, experimentar, tem que testar, tem que testar, não tem jeito. Enfim, atrasse. Cara, você ia falar alguma coisa? Não. Tá bom. É, disposição também, voltando ao assunto, porque, querendo ou não, estúdiozinho, você faz muita coisa. E eu imagino que deve ter umas coisas que você já está, tipo, calejado, ah, vai ser tal evento, vai ser desse jeito, que eu já sei fazer. Mas, tipo assim... Não, eu sou louca. É sério? Os meninos brigam comigo. Porque, assim, eu sou muito... Eu falo, não vou mais fazer evento. Me dá três meses. Só que ele me bate o estalo. Aí eu falo, vamos trazer a galera do jazz. Sabe? Tipo, eu preciso desse movimento. Acho que a minha inspiração vem muito do movimento também. Mas, continue. Acho que calejei de algumas coisas, mas... Entendi. Não, é que eu estava mais pensando, tipo, como que deve dar trabalho. Porque já é evento, qualquer evento, festa de aniversário da trabalho, imagina um evento desse tamanho. E, tipo, que por mais que você faça muito, sempre tem os perrengues. Eu queria saber, cara, quais são as maiores dificuldades, maiores problemas, desabastas... A minha equipe tinha que estar aqui para brigar comigo. Vocês não estão entendendo. Tem uma lista de beosos. E a gente colocou o todo porque a gente aprendeu do pior jeito possível, que não dá para confiar no clima. Estava lá, equipamento de som gigante, 12 bandas para tocar. Eu, belíssima, maravilhosa. Um ano de estúdiozinho. Minha equipe toda linda. Eu falei para eles que eles tinham que ter lindos, maravilhosos. Só que a gente não tem... A gente geralmente traz uma galera, amigos nossos, etc, para ser, tipo, equipe de montagem do evento. Tudo certo até então. Passagem de som rolou na hora que só viu a primeira banda, gente. Só cai o mundo. Brasília, né? Do nada. Gente, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Mas, tipo assim, eu olhei o clima, não tinha nada. Sabe, foi um erro muito amador que a gente depois, na semana seguinte, mandou instalar um todo. Entendeu? Mas eu jurei que não ia chover desse jeito. E aí foi todo esse processo da gente conseguir colocar o equipamento para dentro, para dentro do... A gente fez debaixo do prédio, cara, na galeria, porque eu não ia cancelar um festival com 12 pessoas, estava lotada. E aí eu fiquei com aquele desespero e toda encharcada. E o pior, o aniversário do estúdio é 31 de outubro, o Dia das Bruxas. Então a gente fez uma festa Halloween. Caraca! Tinha um palhaço, baixista, da banda Contra a Cultura. Depois vocês olham, o Paim. Maravilhoso, amigo nosso, frequenta lá direto, o bracinho dele foi eu que fiz. As duas tatuagens grandonas dele. E ele de palhaço, e esse negócio escorriu. Gente! Palhaço macabro. Virou piada. Todo mundo acha, tipo, graça. Todo mundo lembra desse palhaço nas fotos, inclusive. Então rolou toda essa situação. E era pra eu estar de fada. Cadê minhas asas? Não, foi um caos, assim. E aí teve todas essas situações. Você falou, sabe? Rola muito problema de som também. Porque às vezes a gente tem que testar. A gente tem que testar previamente. E aí você imagina, na hora que você fala, cara, eu pensei em todos os detalhes, não tem como dar errado. Aí vai e rola, tipo assim, um músico que ficou doente. Tipo, no dia de som, não consegue tocar. Aí, problema no cabo. Aí você tem que ter mais mil cabos. sacou. Nossa, e tecnologia é um negócio que dá trabalho. A gente tá passando por uns perrengues aqui também no estúdio. Porque demorou muito tempo pra gente conseguir acertar no áudio. Nossa. Tanto que o perrengue atual, a câmera acabou. É, a câmera. É um problema. Eu acho que a câmera acabou a bateria. De novo? De novo. Ah, não, mas tá... Enfim. E a gente tá sem o nosso câmera. É, nessas últimas lives. Porque ele tá com os jobs dele, tá muito ocupado. Querendo ou não, isso é um... A gente é pequeno ainda, a gente não tem, né? E, cara, é bizarro. Às vezes a gente faz a live, dá tudo certo. A gente testa tudo ok. Aí chega o momento da live, pá, a câmera simplesmente não quer ligar. Nossa, sempre tem um... Ou então surge um quadrado branco do navio. Não, seja muito perrengue. Escuta essa. Eu chorei. Nesse dia, eu chorei de desespero. Eu virei pro cara que era meu parceiro de som que direcionava a música. Hoje ele não tá mais no estúdio, continua uns amigos incrível. Ele é da banda Zenit, depois vocês olham. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, e agora? Tá tudo no meu nome. Tipo, bateu um desespero tão grande. Era um festival de rap. E aí a galera... Rola esse problema também de você terceirizar as coisas, porque é muito difícil controlar tudo. Então, por exemplo, no último evento rolou esse perrengue também. Porque a gente vai lá, contrata, tá tudo bonitinho. Aí o cara do shopping atrasou duas horas. Eu perdi um monte de venda do shopping. Porque quem não queria beber drink, queria comprar shopping. Aí eles vão na distribuidora comprar cerveja. Então aí só me bateu aquele desespero, né? Porque querendo ou não, o evento é sempre aquela aposta, né? Ou dá muito certo, ou dá errado, você perde dinheiro. Que é uma coisa que a gente também não pode fazer, né? Não pode se sucumbir a isso. E aí chegou o cara da iluminação no evento do rap, se eu não me engano. Acho que foi no evento do rap. E o cara simplesmente pegou. E aquelas tralhonas, assim, de cabo, cada caixa de som, oito mil reais, que a gente aluga de um parceiro que fazia eventos da UNB, etc. Ele puxou o cabo antes de segurar aqui no finalzinho, sabe? Ele só... BUM! Gente, desligou as caixas. As caixas iam fazer assim, ó. Tec, tec, tec. Nossa senhora! Caixa gigante. E nessa hora eu tava lá em cima, fazendo mó tipo network, falando com uma galera de evento e tal. Aí ele chegou assim e falou, Duda, a gente tem um problema. Aí eu falei, cara, mais um. O que que foi? Ele, não, vem cá. E eu falei, não, tá tudo certo. Eu tô tentando me acalmar. Subi num banco, gente, de saltão, assim, ó, em cima da caixona. E ele, você tá escutando o tec, ela tem que ligar assim. E, gente, não ligava. E não ligava, um monte de coisa. Aí a Alana, que era gerente na época, ela foi lá, desconectou um monte de coisa e juntou numa tomada lá dentro da sala de tatuagem. Aí do nada, tá, 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 ligou tudo. Mas, tipo assim, a bosta que podia ter dado. Não, você não tem noção. A galera, é... Tipo, rolou aquele desespero, assim. Mas rola tudo isso também. É muito difícil, porque querendo ou não, não dá pra você... Não dá pra você controlar tudo. E é uma coisa que eu tô tentando aprender, né? Aprender a delegar com mais tranquilidade. Só que você tem que apostar na confiança. Então, você terceirizar as coisas, dá problema. O chope é maravilhoso, ele nunca tinha dado problema com a gente, mas aí rolou uma situação, ele atrasou duas horas e perdi duas horas de venda. Entendeu? O cara da iluminação puxou, podia ter que quebrado tudo e o prejuízo ia ser pra mim, pro cara do som. Entendeu? Rola esses perrenguinhos, hein, velho? Chuva, nunca mais. Não faço mais eventos que eu não tinha chuva. Com os perrengues você aprende também. É, tem que alejar. Sim. Mas teve uma vez a gente levou um prejuízo, gente. Eu fiquei três dias de cama e eu fazia um escândalo. Que louco. Ai, minha filha, você tem que alejar essa calma. Tipo assim, eu não aceitava o que tinha errado, sabe? Mas é isso, eu aprendi também que aí tem coisas que eu não erro mais também. Tem gente que você aprende também que não dá pra... Não funciona pra tudo. Você também entende o que você sabe fazer, o que você não vai saber fazer. Já desisti também de querer controlar cabos e sons e etc. Isso tem que ter alguém de confiança pra resolver isso. É, tipo, eu ficar dando palpite? Não entendo nada. Eu só tenho que falar se eu tô gostando ou não, né? Sim. Entendeu? E aí eu sempre quero, sabe? Mas enfim. Pô, mas eu te entendo. Eu, quando rola assim, eu quero saber das coisas, sabe? O que que tá acontecendo, pelo menos, pra tentar ajudar. Mas, é... Nesse da chuva... Nesse da chuva, parecia que a nossa equipe tava unida. Vamos resolver o B.O. A gente fazia o seguinte, a gente... Vou contar um backstage aqui. A gente entrava na sala de reunião no escritório. Aí a gente, ó... Era 30 segundos de conversa. Faz isso, faz isso, faz isso. Beleza, a gente tava puto um contra. Puto um contra. Porque ninguém pensou na possibilidade da chuva. Obviamente não era culpa nossa. Mas todo aquele estresse de ter montado tudo. Era um palco gigante, 12 artistas, crachá de artista, e artista cobrando a gente, querendo focar. Toda aquela confusão. E eu lembro dos meninos pegando as caixas de som desse tamanho. Tipo, a galera que era da área de música, tipo, a galera da direção de música, assim, pegando as caixas. E eu, posso ajudar? Ele nem falava comigo, sabe? Ele só olhava pra mim, tipo assim, cara, não é o momento. Deixa eu resolver isso pra ela primeiro, sabe? Então, rola isso também. É muito... Querendo ou não, é muito estressante. O evento, você tá responsável por um monte de gente. Acho que o mais tranquilo, assim, que a gente faz, que é maior, é a colônia de férias. Parece coisa de louco, mas é muito mais tranquilo. Porque a criança não tem tempo ruim, entendeu? Tá tudo certo, virou bagunça, vai virar bagunça. Dá tida pros meninos que estão felizes. É. É isso. É o evento que é mais... Tem perrengue atrás de perrengue. Cara, mas é aquele negócio, né? Você estressa, estressa, estressa. Fica, meu Deus do céu, pra que que eu fiz isso? Aí acaba o negócio, fica, ai, foi tudo ótimo. Que bom que eu fiz, Deus do céu. No último evento foi desse jeito. No aniversário do estúdio, eu estava numa pilha de nervos, gente. Que isso aqui doía, sabe? Se você falasse pra mim... Tocasse em mim, doía de raio que eu tava. Porque choveu, aquele monte de gente fantasiado, lotado, duas bandas pra tocar, aquele peteco. E aí, no final, uma amiga minha cantou uma música no palco, pra mim, que era do Cazuza, que eu amei, eu já tava chorando, e tava tudo certo. E foi, uhul, é isso. E o bartender, chefe, você merece. Me deu uma ginitória, que eu já tava... É isso, eu mereço, tá tudo certo, deu tudo certo. E é isso. Mas aí rola os perrengues, óbvio que vai rolar os perrengues, sempre vai rolar. Ainda mais na área de pidadorismo também, você não tem como, você tem que chutar pra testar. Tem muito imprevisto. É. Após muito imprevisto. Mas é bom, quando acaba e dá certo, você fica com um sentimento muito bom. É. Tipo, pô, que bom. Do tipo, caraca, gente, o que eu fiz deu certo, o povo gostou. É. Eu gostei no final. É isso, sabe? O negócio é quando você faz as coisas, porque, tipo, quando você faz algo pras outras pessoas, você quer que tenha uma qualidade, você quer que as pessoas gostem. Quando você vê que, realmente, pelo menos atingiu o seu máximo, que as pessoas curtiam, porque aí você pensa, nossa, tá tudo dando errado. Aí a pessoa tá lá super aproveitando o governo. Então, é exatamente isso que eu passo muito. De artista pra artista, eu já consigo pensar em mil coisas que eu preciso melhorar na sala de exposição. E a pessoa tá lá chorando de... Esse jeito, tipo, a menina tava chorando de emoção, achando linda a exposição, e eu nervosa, querendo arrumar qualquer fita no chão. E eu, calma, Duda. Respira, não é tão assim, sabe? Aí rola isso. Mas eu acho que também, quem decide fazer qualquer tipo de projeto, vocês devem passar por isso também. Quando você tá direcionando alguma coisa, você decidiu fazer alguma coisa, mas você tem um alto julgamento do caramba. Entendeu? De tipo... E vocês sabem, vocês sabem que se acontecer alguma coisa, pelo menos vocês não tem uma equipe tão grande. Eu comecei a aprender isso depois que, tipo, eu montei a equipe. O pau sempre vai quebrar na sua cabeça. Então, é óbvio, todo mundo sabe que a culpa não é sua, se alguma coisa aconteceu. Mas ela vai ser falada pra você. Entendeu? E aí rola o julgamento, e aí rola a questão. É óbvio que eu não ia controlar a chuva, mas eu tava morrendo de raiva, porque eu queria poder controlar a chuva, sabe? Então rola toda essa questão. É porque ficou com aquela sensação de, porra, como que eu não pensei nisso? É, exatamente. O chope também, o cara traz duas horas, era tipo assim, juro pra vocês, eu não podia dar dois passos dentro do evento. E o chope? Te tira o chope do cardápio? Gente, o que eu posso fazer? Eu queria muito que o chope estivesse aqui. Sabe? Então, tipo, infelizmente não é tudo que a gente controla, é uma coisa que eu tô aprendendo. E aprender não me julgar, tudo isso assim. Acho que é minha próxima missão como pessoa. A aprender. Mas é isso. Exposição é muito interessante montar também, eu acho. Eu imagino, tem que pensar muito o jeito que vai... Não, e artista é bicho chato, né? Convenhamos. Sim, sim. Nossa, é uma discussão sem fim. Discussão de quê? De... Eu acho que tem que ser aqui. Não, mas o campo visual não tá bom. Mas aquilo ali combina melhor com aquilo ali. Não, mas e se a gente subir? Duda, eu posso furar o teto? É tipo isso, sacou? Nesse nível, demora muito, cara. E como a gente usava a sala de exposição, uma sala que era sala de aula, de infantil, o chão é colorido e tal. Então, lá vai eu, eu encarpo o chão todinho. Aí tem que ver quais são as peças na hora de fazer curadoria pra ver se coloca a parede branca ou preta. Aí quais paredes vai ter que pintar que tá com respinho de tinta infantil. Entendeu? Então, eu tô tendo toda essa preparação pra chegar na hora e o artista vai ficar uma cota pra montar. É assim que funciona. É óbvio, eu entendo também, porque eu sou assim quando eu vou montar as minhas, né? Mas aí também é outro rolê que dá muito trabalho. Eu acho que tudo que a gente vai expor pra público é mais complexo do que, tipo, gerir o espaço, sabe? Dá o trabalho. Exposição e evento. Lidar com o trabalho do outro deve ser uma parada. Porque, tipo, o outro tem um apego muito grande, né? Sim. Porque, cara, você fez a sua arte e você quer que ela esteja do melhor jeito possível pra pessoa prestar no melhor. Aí você vai cobrar muito da pessoa que tá disponibilizando o espaço. Então, imagino... É. E aí, você fica aquela posição de artista pra artista? Tipo, mano, a gente tá junto, mas eu preciso que você agilize, sabe como é? Mas, no fim, sempre dão muito certo as exposições, graças aos Deus. Que bom. sempre fui eu. Já teve algum que deu um B.O.? De, tipo, pô, não vai rolar? Uma linha. Que era pra ter um... Era pra ter um projetor. E aí, no dia... Tipo, no dia... Na pré-montagem, a gente monta tudo dois dias antes, né? Na pré-montagem, tava tudo lindo, maravilhoso. As fotos todas penduradas, tudo certo. Até super bom, eu coloquei no teto pra garantir que certas coisas que ele queria que mantesse lá, que não podia furar, porque era muito pesado, tinha um negócio lá. E aí, no dia seguinte, na hora que eu cheguei no estúdio, cedão, sozinha, não tinha ninguém pra me ajudar, cheguei cedão, o negócio não ligava, não ligava de jeito nenhum. Então, eu tive que tirar o projetor, e aí ficou aquele espaço em branco na exposição. Então, eu tive que mudar o layout da sua foto, tudo, pra tentar preencher aquilo. E o negócio da parede soltou. E eu sozinha, né? Na nicona, pra colar o negócio no teto. Então, rolou esse perrengue, assim. Mas de disposição de outros artistas, eu acho que nunca... Nunca rolou, não. Rolou, assim, de decisão, né? Coloca, não coloca. Furar teto também, que foi um BOzão, que teve uma que a gente foi fazer tipo um labirinto na sala. Então, a gente precisava fazer várias... Colocar todas as cortinas. Então, teve que furar broca, 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 broca. E por ser comercial, a gente tem horário, né? Então, a gente só pode de... Se eu não me engano, é das nove da noite, às cinco da manhã, um negócio assim. Tanto é que quando eu aluguei salas maiores, o Chico, que é o pedreiro que faz esse negócio pra gente, ele ficou puto, porque a gente recebeu uma... Tipo, um aviso, assim, né? Que a gente não poderia estar fazendo obra durante o horário comercial, durante a semana. Aí ele falou, é? Então, deixa a chave aí comigo que quatro da manhã eu venho furar. Um dia antes de evento, um dia antes do aniversário de um ano do estúdio, a gente precisava juntar as três salas. Que tinha duas delas que estavam, tipo, separadas, né? Ele foi lá, quebrou tudo um dia antes do evento, cheguei lá limpíssimo. Só na porta do estúdio, assim, um monte de tijolo e coisa que ele quebrou pra juntar, assim. Aí rola essas coisas, sabe? Tipo, imprevisto, coisas que tem que fazer correndo, porque, mais uma vez, nem tudo depende da gente, né? Então, por exemplo, o prédio tem uma regra que a gente tem que seguir. Ele teve que quebrar a parede quatro da manhã, o que não faz sentido pra mim. É, a galera do prédio já deve ter ficado quatro da manhã matando. É complicado por isso mesmo, porque a reforma não pode ser em horário. E aí, esse negócio de furar o teto pra fazer... Eu fui lá em cima, no café que tem em cima da gente, na dona, eu falei, olha, eu preciso muito montar essas posições, vocês me importam, eu juro, dez minutos. Eu fiz as meninas contarem os segundos que demoravam pra, tipo, puxar, assim. E aí, eu falei, dez minutos, jurando, não, Duda, pode. Aí, eu fui feliz, entendeu? Porque, tipo, como a gente é sobre solo dela, a galera tá lá tomando café, aí tá com a manhã de tibiaf, aí tá com a manhã de tibiaf, sabe? Aí, rola isso. Ah, mas que bom, pelo que você... Tem vários esses perrenguinhos, né? Mas, no fim, sempre lindo, amo o que eu faço, não farei outra coisa. Não trocaria por nada. É. Ah, isso que importa, fazer o que você tá gostando e saber que você tá fazendo bem, né? Porque, quando você vê... Porque, cara, eu tenho certeza, quando a Lavínia falou e eu vejo a quantidade de gente que conhece vocês, que tem super interesse, que curte demais o trabalho de vocês, eu fiquei, ah, velho, é um trabalho legal, sabe? O povo tá curtindo. Então, é uma coisa importante, sabe? É uma coisa que, tipo, dá aquele negocinho de, cara, o povo tá curtindo o que a gente tá fazendo. É. É muito bom. Eu amo. Pós-evento, a gente recebe a galera repostando as coisas no Instagram. Eu amo. Eu amo ficar assistindo stories dos outros pós-evento. A galera mandando mensagem, etc. É bom que a gente faz network também. Tem muita gente que já deu aula no estúdio, deu curso, etc. Que conheceu a gente em evento. Acho que isso é importante. E a gente é democrático, a gente só manda WhatsApp, manda Instagram, a gente tava querendo receber a galera. Qualquer um aí, quem quiser, só falar com a Tudor. É isso. É isso, galera. I gotta go também. É, eu ia falar isso. Tem que encontrar. Tem que ver meu piso. Quase terminando da live. Tem que ver meu piso. Só respondendo perguntas que mandaram. Eu vou olhar o chat enquanto isso. É, ver o chat se alguém falou alguma coisa. Bom, o 1UPA, obrigado por mandar a pergunta. Falou, como foi o rolê pra abrir o estúdio? Acho que você já respondeu. Sim. E a outra pergunta é, conta um pouco sobre a sua trajetória como artista. Isso você explicou no começo. É, eu acho que eu sempre tive, assim, né? Mas eu não entendi mesmo que eu queria trabalhar com isso com 15. E quando você abriu o estúdiozinho? Eu tava com 16. Nossa, você era bem nova. Eu me emancipei no mesmo ano, assim. Eu já trabalhava pra colégio. Eu saí do ensino médio mais cedo. Aparecei um monte de vestibular pra provar pros meus pais que eu podia sair, sabe? E aí, eu abri o estúdio e eu tava com 16. Eu me emancipei, abri CNPJ, etc. E hoje eu sou a mais nova da equipe. Todo mundo é bem mais velho que... Entendeu? Eles falam que eu sou a baby do rolê. A chefe baby? A chefe baby. Exatamente. Então, foi isso que rolou. E é uma coisa que eu gosto também. Porque dá a ideia de que a galera jovem é bem-vinda. Ô, Mestre Takahal, que foi muito visionário. É verdade. Cara, eu não imagino eu com 15 anos, 16 anos, pensando num projeto desse livro. Com 16 anos, eu tava pensando em ir pra festa, pensar a gente. Exatamente. E falar, meu Deus, tenho que passar nessa prova, sabe? Mas eu continuo pensando assim. Só que agora é assim. Eu preciso lançar a nota do aluno, ver o tempo que eu vou ter pra ter um date, pra sair, pra fazer evento, fazer a cardápia do estúdio. Nossa, uma correria, hein? É, exatamente. Mas eu admito que eu gosto da correria. É bom, né? Acho que eu não conseguiria viver sem. Você tem uma rotina certinha? Porque, querendo ou não, cara, eu sinto que com o seu estúdio deve ser complicado ter uma rotina certinha, certinha, não, né? A única coisa que eu tenho certeza, agora que eu vou ter que trabalhar em colégio convencional, é que dois dias na semana eu tenho uma parte do meu dia que eu tô no colégio. É a única certeza que eu tenho. E também porque eu comecei a viajar pra fazer mural. Então, tipo, aí eu vou pra Chapada uma vez no mês. Aí eu tava indo muito pra São Paulo. Então, tipo, eu não tinha muita certeza de nada. Eu gosto disso, né? Já justificando o signo, sagitariando, sou... Ah, tinha certeza, né? Tinha certeza. Então, eu tenho que ter essa jogada, assim. Eu não sou foda de rotina, mas eu entendo também que eu... Que algumas coisas tem que ser separadas. Tipo, tem que ter um dia pra fechar a caixa, essas coisas burocráticas, importantes, que não pode se deixar pra trás. Mas rotina não funciona pra mim. Até porque a minha inspiração ela vem do movimento. Eu tenho que sentir alguma coisa. Eu não vou sentir alguma coisa se eu tiver, sabe? É, rotina gera monotonimia. Monoton... Meu Deus. Monotonia. Falei certo, né? Sim. Tá bom. Nossa, até perdi a linha do conhecimento. Minha faca não gera arte. Porque você fica no mesmo. Cara, com o mesmo você não cria. Isso, tem que sair da caixa. Tem que sair da caixinha. É, exatamente. E com 16 anos, abre isso tudo, hein? Bom. É, gente, foi muito louco. Tipo, hoje minha roda de melhores amigos eu fiz viajando, com a mochila nas costas, pegando carona, viajando. e trabalhando. Então, meus amigos são todos no meu meio. Então, a maioria dos meus amigos é tudo artista. E todo mundo mais velho que eu. Porque eu saí do colégio e todo mundo falou Ih, pagou de louco. Louca, dou dois dias. Louca. Então, isso foi muito importante também pra eu entender o que eu queria fazer, sacou? E eu tinha... Gente, eu tinha uns dreadzão. Eu já tinha umas tatuagens. Eu ia estudar em colégio religioso. Então, assim, a imagem já não era legal de mim, entendeu? Pouco tempo depois eu comecei a fotografar gente nua, pintando. Artístico. E aí, eu fui um bafafá também, Então, isso foi interessante também pra eu entender que apesar de tudo isso continuava sendo o que eu queria fazer. Aí, eu acho que por isso que eu me entendi de novo. Que como eu saí automaticamente minha roda ficou de pessoas mais velhas que já tinham passado por isso ou também não estavam nem aí. Você sentiu que, tipo, surgiu uma maturidade maior do que querendo ou não um povo que continuou nessa escola? Porque você teve que ir pra outro nível, né? Outro patamar de querendo ou não vida. O cara já tava trabalhando, sabe? Não, tinha tipo assim amigos meus que ligavam reclamando de negócios do paz, etc. Eu nunca vou esquecer disso. Foi quando eu entendi que as coisas tinham mudado. Foi um dia que eu fui na saída de Brasília pra comprar uma pia pro banheiro do estúdio que eu precisava trocar pra inauguração. E eu fui comprar uma tampa de privada. Gente, como que eu imaginava comprar uma tampa de privada, sabe? Aí, isso bateu, assim. E aí, tipo, uma amiga minha tinha me ligado pra falar de um cara e reclamando da nota do paz e eu resolvendo o negócio do CNPJ. Aí que eu me toquei, assim. Foi, tipo, uma viradinha na minha cabeça, sabe? Eu fazendo título de eleitor com 16 anos pra poder fazer o CNPJ. Aí que eu me toquei. o que tava acontecendo. Acho que foi uma virada. Foi esse negócio da tampa que eu nunca vou esquecer. A tampa de privada e da pia. Mas eu sou o cara tendo que comprar uma tampa. É, tipo, foi. E eu tava falando pra minha amiga. Eu, não, amiga, peraí. Segura aí que eu vou resolver o negócio do CNPJ. Eu vou buscar uma tampa e a gente fala. Aí que eu me toquei o que eu tava falando, sabe? Cara, eu achei inspirador. O momento que mudou. Não! O momento de virar a chave. Eu tava comprando uma tampa de privada. A tampa de privada, cara. Quando eu entendi. Quando eu entendi. E aí, tipo, aquela coisa que adolescente não ia pensar, sabe? Nossa, não mesmo. Tipo, o banheiro tem que estar bonito pra atender. Que eu vou trabalhar com famílias, pais, não, não, não. Tem que tocar a tampa da privada. Mas com 16 anos você não vai pensar, sacou? Então foi meio que isso, assim. Cara, e você sente que depois que o estúdiozinho deu certo, o julgamento passou um pouco? Piorou? Porque querendo ou não, gente, é complicado a história, né? Não, melhorou muito, né? Ah! Porque agora tá dando certo, né? Eu linda e maravilhosa lá. Ah, eu fiz umas palestras online com umas outras galeras e tal. E dando curso e tal. E eu voltei a dar aula em colégio convencional. E aí, o crachazinho de escola que a galera conhece. Então vira aquela coisa, tipo assim, ah, talvez ela não seja tão louca assim. Pô, ela tá com o trampo dela, ela tá trabalhando. É, então. Tem uma empresa. Só que, tipo assim, tem pessoas que eram do meu meio que nunca foram no estúdio. Mas eu sei tudo que falam, né? Porque a internet é uma bosta. Mas, assim, rola essa situação, né? E depois que dá certo, a galera quer ver, né? Então, tipo, teve pessoinhas na minha família também, de um lado que nunca tinha ido no estúdio até então. Até, tipo, a gente começar a fazer eventos maiores. Então rola, assim. Com certeza rola. E aí é uma jogada também de você não ter o ego também, né? De falar assim, acertei, você tava errado. Tipo, faça o seu moleque. E as pessoas têm suas fases, né? Porque eu entendo muito isso também, né? Porque amigos meus de infância, tenho muitos poucos amigos meus que eu conheci quando eu não tinha, que tava no colégio. Pouquíssimos são dessa época. A maioria, como eu tava falando, são galera que eu aprendi com esse trabalhando. Sem entender que as coisas não é porque eu tenho esse formato que todo mundo tem que ter. E eu também percebo, é uma coisa muito perigosa pelo fator de eu dar aula. Entendeu? Então não é um exemplo, não é, tipo, a única verdade que eu posso dar. As pessoas têm as suas fases, né? Eu tenho minha irmã mais nova também que ela tá com 15 agora. E é um personagem totalmente diferente do meu, entendeu? Então é, tipo, eu acho que é uma jogada. Mas as pessoas, com certeza, sim. Tudo que você vai fazer na vida é isso. Tipo, as pessoas vão falar mal. O processo inteiro. Então, quando der certo. Isso, e na hora que precisar que você faça alguma coisa... Ah, com certeza. É bem assim, né? É, não, é porque eu tenho uma amiga tatuadora. Faz um precinho pra mim. Nossa, faz morar no meu quarto. Nossa, me indica pra tal negócio. Ou coloca meu namorado pra tocar aí. Rola super. Vocês não tem doção. Eu imagino. Nossa, com certeza. Mas Vinícius, você vai vender sua arte na rua? Você tá louca? Olha, de verdade, se a gente tivesse dado esse no médio junto, eu ia ser uma pessoa que ia ficar com pulguinha atrás da orelha, sim. Porque eu ia olhar pra... Eu vou ter gente com a minha maior idade de 15 aninhos. Eu ia olhar pra você e falar, gente, tá boninha, tá perdida na minha visão. Vamos ficar saindo do colégio. Eu tenho um amigo meu que eu conhecia, assim, que tipo, um me apresentou pra ele e aí eu zoava muito ele. Eu falava, cara, tu é cara da Babilônia. Enjoado, assim, sabe? E eu comecei a frequentar os lugares que eles iam também porque a gente tava na mesma roda de amigos. Só que eles bem mauricinhos. E eu de vestidão... E eu tava com os dreads. Eu tirei os dreads no início desse ano. E aí ele falava assim... Hoje a gente é amigo, mas na época a gente se odiava. Porque eu falava que ele era dentro da craxa e ele falava que eu era totalmente louca. E aí ele falava assim, Duda, a sua história pra mim não era nem um pouco convicente. Eu só fui entendendo a hora que eu fui no estúdio e que a gente conversou de fato. Porque foi a primeira vez que a gente tentou pra conversar de boa, assim, tipo, picuinha na mesa do bar, sabe? Foram quatro horas de conversa. E aí hoje a gente é super amigo, parceiro, vai no estúdio, toca no estúdio direto e tal. É essa pira, entendeu? Eu acho que eu entendo que realmente não é convicente, entendeu? E é engraçado, porque depois de um tempo você tem que se provar também, né? Então, por exemplo, eu não fui atrás dos colégios, eu fui indicada pra dar aula lá, entendeu? Eu não tirei nem licenciatura ainda completa, entendeu? Foi porque eu montei um currículo pro estúdio, montei pra outro colégio, eu tinha prova e estavam falando do meu trabalho, provavelmente, dentro do mercado de pedagogia. Então, eu acho que é tipo, você tem que provar o que você tá fazendo. Não tem jeito. E aceitar que vai julgar. E é isso. Sempre vão falar mal. Sempre vão falar mal. Gente, isso no médio é bizarro, né? Essa parada. Não, isso no médio é uma julgação. Porque todo mundo pensa que o negócio é só nota, é só julgamento, julgação, é só quem tem a nota mais alta, é quem tem a melhor foto no Instagram. Ô, meu Deus. Que fazezinha que passou a mim. E eu era muito... Eu odiava a internet, gente. A primeira coisa que eu postei no meu Instagram foi no dia que eu não abri o estúdio, que eu falei, e agora? Agora eu vou precisar, né? Tanto é que vocês podem ver no meu Instagram privado, a primeira foto é dia 31 de outubro, que foi no dia que eu abri o estúdio comercialmente. Entendeu? Então, tipo, ninguém sabia o que eu tava fazendo de fato. Aí, do nada, tinha, tipo, foto de gente nua pintando. Eu lembro do bafafá que deu quando eu fui pra São Paulo. Falaram que eu tava pintando gente nua na Paulista. Eu não estava, gente. Eu não publiquei o trabalho que eu fiz aqui em Brasília no dia que eu cheguei lá e eu tava pintando um mural na Paulista. Só que eu tava de chapéu, minha calça de tinta e tal. Eu tava com o cabelão lá com os venezolanos fazendo mural. Óbvio que eu ia parecer louca, mas não tinha conexão uma coisa com a outra, entendeu? Mas a internet é... Juntou as histórias aí. Juntou as histórias, virou um bafafá, gente. Um monte de print que eu recebi no WhatsApp da galera do colégio que eu trabalhava. Nossa, que louco, né? Você tá pintando gente nua? Você tá nua na Paulista? Eu, gente, calma. Calma. E o mais engraçado foi que me ligaram, tipo, uma amiga próxima minha que tava nesse grupo que estavam falando da gente e eu tava com um amigo meu na Paulista. E aí ela ligou e aí ele, tipo, entrou na onda, sacou? Tipo assim, porque a polícia parou, gente, na Paulista, achando que era protesto, mas não era. A gente tava só fazendo um mural. E se fosse também, né? Só artista, deixa eu protestar. E aí ele falou, ah, a polícia parou aqui, vou pegar a dúvida. Não, não, não. E já foi o outro, mas não vai, entendeu? Então rola super. E ainda mais o artista é muito mal visto, nós, gente. Tem que pagar de louco. Então, quem é capaz de louco, vou pagar de louco, né? Fazer o quê? E esse ano vai ter aniversário do Estudiozinho, né? Esse ano eu quero ir. Vai ter dois anos Estudiozinho. Vou querer ir. Como é que funciona? É só você ir? É só você ir. Super convidado, a gente posta, com certeza. Eu vou ver esse dia 31 que dia da semana vai cair. Eu acho que vai cair uma quinta, talvez, ou uma sexta, mas aí geralmente a gente faz sábado. Entendi. Pronto, semanazinho. Tamo lá. Nossa, super filha. Aí lá a gente vai colar. Por favor, gente. E tem a noite de vinho agora comigo, dia 22. Mas logo mais a gente vai estar soltando os eventos e vai ter reinauburação do Estúdio de Tatuagem, que é o Buraco Tatu, que é do Complexo Estudiozinho, que agora tá com o salão. E aí a gente faz, vai ter show, vai ter música, e aí tatuagem, flash tatu, cinco tatuadores na função, inclusive a minha pessoa. Então, foi muito bom. Dia 22? Não, dia 22 é vinho e pintura. Ah, tá. Aí se a gente vai terminar o piso hoje, se tudo der certo. E aí a gente vai definir essa relação. E aí eles vão só para o Instagram. Cara, é isso. Mas tá até com o Riffle também, caso vocês queiram. Gente, fiquem ligados nas redes sociais. Tá aí na tela, inclusive, tanto a rede social da Duda, quanto a do Estúdiozinho. É um projeto muito massa, gente. É lá na 115. Vocês de Brasileiro, por favor, vão. Sim. Cara, conheçam. Inclusive, a Alcateia do Seubi aqui, da galera de Direito, eles ensaiam lá. Ideia? Aham. Ah, massa. Não sabia disso. É. Também legal. Então tá tudo conectado, gente. A casa de vocês é só chegar. Gente, Brasília, tudo tá entrelaçado. Sim. Cara, foi, a gente abriu o Estúdiozinho, a ver, ah, não sei quantos seguidores pessoas seguem. Meu Deus, eu conheço bem tarde. Tem muita gente que segue você. Eu falo, caraca, é isso. Que bom. Que bom. É isso, então. Estamos no final da live. A gente quer agradecer aí, principalmente a Duda, por ter aceitado o Estúdiozinho aí. Obrigado pela live. Obrigado a todos os ouvintes. E é isso, mais alguma coisa? Acho que não, acho que é isso. Acompanha a gente, fica de olho na agenda. Exatamente. A galerinha fica de olho. O projeto muito massa mesmo. A gente não fica mostrando foto na live, mas, cara, a gente vai nas redes sociais dessa menina. Vai lá e ver. Vai na rede social dessa menina. É muito massa. De verdade. É isso. Vale a pena. Quer falar alguma coisa, Duda? Não, gente. Só que sejam muito bem-vindos estarem esperando vocês. Muito obrigado. É isso, então, gente. Obrigado por assistir. Até a próxima terça. E é isso. Muda pro finalzinho. Muda. E é isso.